Música Irmão, teria problema se eu levasse mais alguma pessoa? Pode sim, muito obrigado irmão Oi moça, tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Pra onde você vai? Sim, sim, eu preciso ir pra minha consulta Então entre no carro, eu vou te levar, pode entrar Obrigada moça, já faz muito tempo que eu tô esperando e ninguém vai te levar Moça, já chegamos, tá bom? Tá bom, muito obrigada Moço, olha aqui, eu não consigo tocar Calma que eu vou te dar seu troco, tá bom? Estou aqui Ei moço, moço, você me deu dinheiro a mais, tá errado? Tudo bem moça, sem problemas, afinal é mais fácil pra mim fazer dinheiro do que pra você Oi amor, sim, já estou chegando em casa Tô entregando o último passageiro, já vou pra casa já agora, tá bom? Oi moça, acabou não chegando seu destino, tá bom? Tá, muito obrigado, tô aqui Mas moça, a corrida é só cem reais, você deu um dinheiro a mais, toma Pode ficar com você, eu vou pagar pela corrida da menina também Aliás, é mais fácil pra mim fazer dinheiro do que pra você Uai, seu app de vídeos curtos Tenta 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 Tenta